Eu vou sabotar Você vai se azarar Porque eu não planejo Ninguém vai me gozar Não, jamais Eu vou sabotar Vou casar com ele Vou trepar na escada Pra pintar seus homens no céu Sacanagem 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 Eu quero que você seja Toque, 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 toque Daí, 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 daí Ninguém vai dizer Que eu deixei barato Vou me ligar em outra Te dizer babá É nunca, jamais Sacanagem 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 Eu quero que você seja Toque, 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 toque Daí, 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 daí Eu vou sabotar Você vai se azarar O que eu não ganho O que eu não ganho é esse Ninguém vai me gozar Não, jamais Eu vou sabotar Vou casar com ele Vou trepar na escada Pra pintar seu nome Pra pintar seu nome E missão Sacanagem 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 Eu quero que você seja Salve, calça, ela Aplausos 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 Aplausos